Gente, atenção os concurseiros de plantão, viu? A UFMS, a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, está com vagas abertas aqui em Mato Grosso do Sul e tem inclusive, gente, vagas para um concurso público, tem oportunidades inclusive aqui para Três Lagoas. Quem tem nível médio pode se inscrever e concorrer a essas vagas. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o concurso público e preenchimento de 45 vagas. As oportunidades são para cinco campos, inclusive o de Três Lagoas. São vagas para candidatos que possuem ensino médio ou ensino superior completo. Para o campus de Três Lagoas, as oportunidades são para assistente em administração com exigência de ensino médio completo e para candidatos com ensino superior, as vagas são para enfermeiro e técnico em assuntos educacionais. Os salários variam de R$ 2.446,00 para candidatos que possuem ensino médio a R$ 4.180,00 para quem possui formação em nível superior exigido para a vaga, além do auxílio à alimentação para todos os servidores. Os interessados têm até 24 de fevereiro para realizar a inscrição no site da FAPEC. As provas serão aplicadas no dia 13 de março e a divulgação do resultado final em 13 de abril.